Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Hobbs, mas já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje, como a gente fez uma listinha das três melhores coisas, né? Então eu vou falar das três melhores armas primárias que eu gosto de jogar Lembra, gente, não são as três melhores armas, e sim as três que eu mais jogo, tá? Se você vir aqui no Codex, se o Codex mostra as armas por relação de primária, secundária, deixa eu ver Ah, tem aqui, ó, tem, ó Armas primárias, tá vendo? Você tem uma infinidade, é muita arma primária, meu amigo, muita, tá? Então aqui eu vou falar um pouco das três que eu realmente gosto de jogar com elas Vamos ver aqui, ó, só vou ler por cima aqui A Celtra, a Celtra, adoro, né? Com certeza, Ogres e mais uma aqui que eu vou fazer uma revelação aqui pra vocês verem Seguinte, vamos lá falar um pouquinho sobre a Celtrinha, né? Vamos mostrar uma Celtrinha aqui, né? Do coração Vamos pegar ela aqui, ó Vamos voltar pra Ogres aqui A Celtra, tá? Então nossa Celtrinha aqui, vamos mostrar uma build E por que eu gosto de jogar com ela? É uma build aqui, ó Tem várias builds que eu fiz aqui, tá, gente? Com Riven, sem Riven Mas o que eu gostei é essa aqui, ó Essa aqui de facção, mas essa aqui é interessante, ó, tá? É uma, ela tem bastante, ó Tô usando galvanizado, tá? Aumenta o tiro múltiplo, tá vendo? Legal Daninho aqui, ó, o seu ratio Será que você pode fazer também aqui, ó? Se quiser, gente, ó Que fica aí a forte Se você tiver os mods De facção Pode substituir Até mesmo que esse aqui é legal também, viu? Até esse aqui fica legal, tá? Ó a minha aqui, tá corrosiva Deixa eu só pôr de novo aqui, ó Tá? Estamos com, com Nossa arminha está com Só crítica, ó Desculpa, ó Chance crítica, tá? Tá com crítico direto, tá? Porque o status é baixinho Então eu estou com só crítico aqui, ó Vital Sense Mais 120 dano crítico Tá vendo aqui, ó Mais crítico aqui, ó 30% de chance crítico Hunter Munition Aqui, ó Mas como ela tem muita cadência de tiro Então, por menos Ela está com 20% a menos de cadência de tiro aqui, né? Mas está ótimo 200% Está ótimo isso aqui Vigilante Supply Para se não faltar munição, tá? E, ó 20% de chance de aprimorar os setos críticos É, tá legal Mais vigilante armamento Mais tiro múltiplo aqui Mais 20% de chance de aprimorar os setos críticos Sim, armas primárias Ótimo, está vendo aqui, ó Mais dano crítico Tá? O status aqui, mas não é tão bom aqui Mais dano, menos precisão Porque, rapaz, isso aqui é muito tiro Então não se preocupa com isso, tá? E aqui seria legal, aqui, ó Até você pode colocar um modo de vacção Que fica show de bola Vamos fazer uma missãozinha rapidinha com ela? Só para a gente ver Bem rápida, curta Nada muito Só para a gente poder Porque eu gosto dessa arma Deixa eu pôr aqui solo Vamos fazer uma missãozinha aqui Sei lá Vamos fazer uma missão rapidinha aqui, ó Uma captura Tá? Captura aqui em Void Foi em Anny mesmo Não, aqui é sobreviver Desculpa, morri Tá? Os inimigos são baixinhos aqui Mas só para você entender Qual é a mecânica dela A mecânica é Rapaz, atira e pergunta primeiro Sabe, você vai correndo igual Alô, nunca atirando E assim É uma arma que dá muito crítico, né? Então você fica preocupado Acertou? Matou? É o que está valendo Vamos lá Vou colocar a nossa arminha aqui Os inimigos eu levo baixinho aqui Mas aqui eu creio que o level Até o level 70 O cara vai matar com facilidade, tá? Bom, eu estou atirando aqui, né? Não vai me dando bala, ó Tá? Tá vendo? Show Essa é uma arminha boa para isso aqui, entendeu? Porque assim, tem umas armas que você pode mirar E tal Então como a nossa ideia é fazer missão rápida Com o tempo, né? Você está jogando Warframe Você vai fazer missão, vou abrir relíquia Então você quer o quê? Você quer... Ah, vou abrir relíquia Você não está muito preocupado em Se vai dar dano crítico Vai explodir tudo Se vai dar tiro na cabeça, né? Parece missõezinhas ligeirinhas Você quer fazer missão rápida e ir embora, né? Ó lá Vamos fazer aqui a tudo Se a bichinha dá um daninho, né? A gente é um bicho fraco, mas... Só para você ver aqui, ó Então a Celtrinha é para isso aqui, meu Missãozinha ligeira, rápida Você vai e faz Mata os bichos Cai fora, né? Ótima Aonde pega a Celtra? A pessoa já está familiarizada Mas eu vou mostrar aqui para vocês Até para poder também Entender um pouquinho mais Onde vocês pegam ela Beleza Nossa missãozinha terminou aqui E ela sim Você vai fazer missão de captura Extermínio Você quer sair correndo e matando? Só que assim Maestria Maestria 8, se não me engano A Celtrinha E onde você pega ela? Você vai pegar ela aqui, ó Tá? Você vai fazer a missãozinha aqui Em Urano Certo? Ur Belezinha A interferência A interferência vai ter um inimigo Que vai trazer uma bomba, né? Vai ter lá Azul, claro Azul escuro Vermelho Uma chave, né? Branco Aí você põe lá no branco E vai ver um inimigo Tentar destruir aquela torre Você tem que matar ele E ele tem a chance de dropar a nossa A Celtra, tá? Beleza? Só que esse inimigo é bom Você tentar controlar ele Ou você usa uma mesa E mete bala nele Usa o rindo pra dar o pisão Uma nova slow Uma corda Tem vários personagens Que podem ajudar nessa missãozinha Show de bola? Essa aí seria É a minha paixãozinha A Celtrinha, rapaz É a minha arminha de paixão Vamos falar sobre a segunda Que eu mais jogo, tá? Minha preferência É a preferência, tá, gente? Essa me conquistou, viu? Ogres Ogresinha curva Tá no level máximo, tá? Eu fiz função de valência com ela Eu peguei Rapaz, eu dei azar Eu peguei 10 Ogres pra deixar isso aqui no 60 Mas valeu a pena É a arma que eu gostei de jogar Tem ogres normal também, tá, gente? Tá? E tem a curva, beleza? Ogres curva Você tem que fazer Caçar seu curva ali Te pegar o contrato Ir atrás dela Essas coisinhas Vou deixar depois no finalzinho Um tutorial novo Sobre isso aqui Beleza? O que nós temos aqui? Eu vou mostrar uma build Que não é a mais forte Mas que eu amei jogar Que é essa daqui, ó De fendas Eu vou deixar assim, ó Eu montei uma pra matar exímios Tá com o Riven Você pode trocar por uma outra coisinha aqui Tem de facção, tá? Ó, dando facção Ficou legal também Essa daqui Por exemplo Ela tá com quantos status aqui? Ela tá com... Corrosivo Tá aqui, ó Tá? Corrosivo e explosão Que já é o dela, tá? Mas o que eu mais amei Gente, pra copiar build Aperta o símbolo do Windows O Shift e a letra S Você consegue marcar aqui E colar no Paint Ou colocar no Discord Onde você quiser, tá? Essa daqui é o que eu mais gosto de jogar Tá? Como se ele é uma Celtra Missão rapidinha Você sai matando tudo O legal é que isso aqui Ela desfoi todos os containers Praticamente do mapa Quando você tá atirando E ela tá... Qual que é a sinergia da arma? Ó Cadência de tiro Beleza? Com esse mod aqui Aqui melhora o raio de explosão Show Aqui Mais cadência de tiro Mais cadência de tiro Tá vendo? Assim, ó E aqui você tem que ter Esse modzinho aqui Pra transformar os coletáveis Em munições, né? Pra ela Opa, desculpa Depois o galvanizado aqui, ó Pra aumentar mais o tiro múltiplo O Napal Esse modzinho aqui Ele tá disponível Nesse evento da praia, tá? Se você não conseguir pegar hoje Tu vai ter que pegar lá Em Sedna Na missão de assassinato em Sedna Beleza? E ele cai lá Aqui, ó Você vai usar de recarga E o Heavy Caliber, né? Que você pega lá Nos cofres de Demons Beleza? Mais dano Menos precisão Show de bola? Essa aqui é Essa minhazinha Rapaz E pra que que usou Essa missãozinha Essa arma aqui? Vamos fazer uma missão aqui Também em solo Pra vocês verem aqui, ó Vamos pegar uma missãozinha Bem rapidinho Qual seria? Posso começar a missão E sair, né? Vamos pegar aqui Uma missãozinha Quer ver, ó Fortaleza curva, vai Fortaleza curva Vamos ver se tem aqui Um extermínio Espionagem Sobrevivência, não Resgate Não, até bem chato Interferência Extermínio, vamos lá O que que é interessante Nessa arma? Ela tem um dano Um dano Um dano dela Com esse napalm Esse mod O raio dela De explosão é enorme Então você acaba Matando inimigo Tá até em outro andar E aqui como eu tenho Muito Fight rate, né? Uma própria Whisperzinha Ó, PT aqui, ó Pá, aumenta até mais Fight rate, ó Tá? Então o que vai acontecer? Ó, atira, ó Ele não vai estar Muito preocupado, ó Ó, ó Deixa eu dar o tiro Pra você ver, ó Eu tirei um pouco de bebeiro Tudo esse raio aí, ó Explosão, tá vendo? Fica pegando fogo, ó Que é o napal, né? Então você vai fazer uma missãozinha Extermínio, meu Ótimo Tá, porque assim Você atira Vai ter inimigo Da outra parede, tá vendo? Olha lá em cima do minimapa Tá vendo? Tá em vermelho, tá vendo? O que eu tô fazendo? Eu tô atirando Mais no chão Do que nos inimigos, entendeu? Porque ela vai procando Esse napal aí, ó Né? Vai dando essa explosão em área E fica pegando fogo Durante seis segundinhos Rapaz Isso é ótimo E também Se você quer farmar Estrela de Ayatã Né? Não deu pra abrir aqui, não? Esse aqui O seguinte Tem um Cadê o negócio Aqui, né? Vou ver se eu vou abrir Isso aqui Vamos lá Ó, um monte de inimigo ali, ó Atirando, ó Tá vendo? E eu tô com o meu cachorrinho, né? Minha chuchuquinha aqui Depois a gente faz uns treinos A gente vai fazer aí depois Um vídeo sobre Os três mais Interessantes Nossos Cabatezinho Tá? Vou continuar Ó, tá vendo? Eu tô atirando aqui Missão de Extermínio, rapaz Não tô nem bem preocupado Contra o inimigo Eu tô atirando, entendeu? E o napal da Ogles Faz o resto, ó Ó, tem um inimigo lá pra trás Pera aí Meio que isso eu tô atacando No telhado No chão Então, você como eu Que tem um pouco de preguiça De ficar procurando um inimigo Matar Tá, pega O inimigo tá brincadeira comigo Ó lá Ó lá Ó lá Ó lá Prontinho Vou parcar pra esse canto Ainda mais essa missãozinha Que é chata Ah, foi sacanagem Eu fui pra um lado Eu pego o outro Vocês entenderam qual que é a base Dessa missãozinha, né? Vou apertar essa aqui Pra não ficar demorando muito Mas você pode perceber aqui, ó Você vai atacando Vai destruindo tudo O que que é legal dessa Ogles aqui? Quando você distorce containers Em volta Ela acaba também destruindo tudo E nessa você acaba pegando aqueles Não tem os containers especial? Que dá 30 de bônus Né? Dá uns bônus Não, vou terminar Aqui já achei o caminho de volta Então você acaba pegando coisas Que você nem Com a arma normal Você vai deixar de passar, entendeu? Mod, entendeu? Eita, bicha brava aí Olha Vamos lá, vamos tomar aqui, né? Ó, tem um andar aqui Olha lá Vou tacar no chão, ó Tá no chão, ó Pera, sai matando tudo Que tá aqui nesse lugar Tá embaixo, em cima Vou terminar pra você ver, ó Lá procurando passar uma passagem Vamos ver por baixo Confesso que essa missãozinha aqui Eu já tirei na parede ali, né? Vamos lá Por cima, tá ali, ó Estou entrando Estou entrando Cadê a passagem? Aqui, ó Vamos lá Olha que delícia, rapaz Isso aqui é muito bom Essa arma aqui Né? Tem inimigo por aqui, ó Olha, vendo? Olha os límites, ó Pá E o que é legal dessa arma aqui Ela vai... Você atira, tá? Ela tem o napal dela E esse efeito Fica durante 6 segundos Pegando fogo, entendeu? Então por mais que o inimigo Fique ali Ela fica procurando estátua Olha, com boa missão Agora só ir embora Ser feliz Tá? Você vê aqui, ó Deixa eu ir rapidinho aqui, né? Tá atirando E o legal sim A recarga rápida, né? Porque o Wisp Ajuda bastante aqui Mas você pode jogar Com essa Bios Sem Wisp, tá, gente? Que vai gostar Vai Pra ver aqui, pá E bora Tá Ogres E a Celtra Certo, agora vamos falar Sobre uma outra Uma terceira arma aqui Também que eu gosto muito De jogar Vocês vão gostar Que é uma Kit Gun Rapaz Também que eu fiz Fiquei apaixonado pela Vocês vão gostar A Celtrinha Show Que eu gosto muito De jogar com ela E a Ogres Agora vamos mostrar A Kit Gun aqui Que eu pus o nome De O Chamado Você vai entender por quê Que ela chama os inimigos Ela fala assim Vem Nossa, gostei Tá com o Riven aqui Mas eu tiro E é uma arma fácil Assim Não é fácil Mas ela é Os Riven são baratinhos Tá Vamos lá Vou o Kit Gun aqui Eu fiz até duas Tá vendo Fiz duas Kit Gun Tá vendo Uma dela Pus o Kit Gun E essa aqui Eu pus o Kit Gun E ela de Buratoba Vamos lá Vamos pegar aqui Uma que não tem o Riven Vem se tá com o Riven É crítico Ó, no Riven Ó Beleza O que que temos aqui Nossa arminha Olha que interessante Essa Kit Gun Aí já é outro nível Eu tô usando o tambor Verme Splicer Esse tambor aqui Que você pega lá em Demos Show de bola E o Carregador E o Punho Você pega lá em Fortuna Beleza Breche E o Carregador Kill Stream O que que tem especial aqui Ó Vamos lá Bom Temos essa Caatinga aqui Tá Você pega lá em Demos Ó lá Ao matar com o Kit Gun 20% de chance De criar uma Névoa Gélida Que dura 12 segundos E causa 40 de dano E dá o dano glacial Tá vendo Isso é legal Ó Para merecendo uma área Aplicará o dano glacial Aos Arcanos Do Teorema Tá Beleza E essa aqui É a outra Que é a nossa Segundária normalzinha Né Então você vê Que é esse que você pega Fazendo a ciência de aço No percurso Do ciência de aço Tá Então você tem dois Arcanos Que vão Numa única arma Certo Pus isso aqui Ó Para aumentar o comprimento Do feixe Tá Dano aqui Aí se tu quiser Também o mesmo esqueminha Pode quiser Ah vou fazer extermínio lá Com o mapa corpo Você vai trocando aqui Tira o seu rate Para isso daqui Beleza Aí coloquei o ramishot Vai dar mais dano crítico Tá vendo Ó Tóxico Nossa tá com viral Tá vendo aqui ó Dano crítico Mesmo lance da Heavy Caliber Tá vendo Usando na Ogris Não precisa de precisão Que essa arma Ela sai procurando inimigo Vai por mim O que ela faz Quando sai o tentáculo Ela sai procurando inimigo Isso que é legal dela Ó aí joguei mais um pouquinho De gelo aqui Tiro múltiplo E um pouquinho dando crítico Tá E aqui para aumentar O nosso comprimento do feixe Vamos lá Vamos mostrar na prática Que interessante essa arma aqui Rapaz Essa arma aqui ó Muito legal Vamos lá fazer rapidinho aqui ó Fazer uma missãozinha aqui Em Vênus Ah Escavação Aqui Fraquinha aqui né Vamos pôr no aço Para ver aqui ó Vamos com a Yane Vamos fazer a Yane aqui Mas não vai ser tão forte né Porque não Vou deixar no aço aqui Para você ver ó Só para você entender Porque assim Aqui você tem que entender O que que ela faz Entendeu? Ela acho que poderia Colocar ali o mod de facção Porque ele é mais fácil Mas só para você ver Vamos ver se ela vai matar No aço aqui Que pode até ficar melhor Vamos lá Vamos dar uma olhadinha aqui Vou colocar meu bagulho da Wisp Aqui Porque é bom para você ver Até o que ela faz Né Tá Deixa o nosso inimigo aparecer Vamos lá Vamos mostrar como que é Bichinha Que é chamado Ou foi chamado Ou mais conhecida Como furatóba Tá vendo o inimigo? Tá vindo ali? Olha lá Fertei e segurei Olha lá Ela tá batendo inimigo da frente Você viu o que ela fez? Olha lá Olha lá Olha que interessante Tá vendo? Ela tá batendo inimigo da frente E de trás Olha lá Show né Olha lá Olha mais inimigo aqui Olha Olha Tô milhando em um O tentáculo se divide Entendeu? Olha Olha que arma legal Tá Olha lá Legalzinho né Você vai com 120 Viu? Dá para deixar mais forte Porque assim Lembra gente Toda build Que uma pessoa faz Tá Não tem aquela build especial Que é ultra high tech Que é só ela infalível Não O legal é que você pode fazer Vários tipos de build Com a mesma arma Entendeu? Então é por isso que eu gosto Do watch frame Claro disso aí Você pode estar criando Sua própria build Não precisa preocupar com Ah e não tem todos os mods Pode fazer com o mod mais fraquinho Entendeu? Tanto que essa mesma arma aqui Eu fiz Para minha maisia zero Lógico Eu não tenho todos esses mods Que está mais forte Mas deu para brincar muito bem Com essa arma aqui Na maisia zero Show? É Toma aqui um minutinho Aqui ó Tá Podia ficar até um pouco mais forte Mas você viu o que ela faz? Olha só que interessante Ó O tentáculo sai espalhando Para os demais Olha que legal Olha lá Olha lá Está espalhando Show Beleza gente Vou apertar o S aqui Espero que tenha gostado do vídeo Tá Então lembrando Essa arma aqui Essa aqui de ganho Você vai pegar Uma parte em demos Tá Mas para isso Você tem que deixar no level 5 Não no level 5 Eu acho que É Tem o O arcano É level 5 Você precisa Então você precisa estar upado Fortuna e demos Tá Não custa nada Nada de ser preguiçoso Então se você tem que gostar Do nosso vídeozinho aqui Então essa aqui São nossas 3 arminhas Nossas 3 armas primárias Então se você puder Deixar aqui no comentário Quais são as armas Que você gosta Quais você gosta Não as melhores Mas qual você gosta de usar Então aqui embaixo No vídeo Você pode deixar Deixar no descritivo Pô Danio Eu gosto de jogar com essa Essa Então não só ajuda A mim Para poder estar fazendo Outros vídeos De armas E também o pessoal Que tem O pessoal que está Aprendendo a jogar Um pouquinho Então me falei Qual que você gosta Como você começou a jogar Quais são as prediletas Beleza Então Mais uma vez Obrigado a sua participação Ah E também Convidar o pessoal Que ficou até aqui Se você puder Fazer uma continha Na nossa The Live E participar De nossas lives De segunda a sexta Das 18h Até umas 11h Mais ou menos Então eu espero você Aqui na The Live Todos os dias De segunda a sexta Deixar aqui no vídeo Tchau Espero que você tenha gostado Do vídeo Tchau Deixe o like Tchau 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 Tchau